Em mais um culto celebrai, para que juntos podemos glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por isso, quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, Bispo Luís Sales. Bispo, obrigado pelo carinho, obrigado por sempre nos tratar com honra sobre esta casa, que os céus venham a abençoar não só a vida do Senhor, mas sua casa e sua família cada dia mais e mais. Toda essa família linda, o qual o céu tem confiado sobre o ministério de vocês. Obrigado pelo carinho, meu amigo, o pastor Felipe Santos, meu xará, glória a Deus, que Deus te abençoe, te amo de coração, tá bom? Muito grato de poder estar aqui juntamente com vocês, e eu costumo dizer que existem bênçãos que elas vêm em caixas com formas humanas. O projeto celebrai, juntamente com o pastor Joel, o pastor Acarme, é uma dessas bênçãos sobre a minha vida, amo vocês de coração, sou grato por tudo que o céu tem feito através da vida de vocês, sobre o meu ministério e sobre a minha casa. Não tenho palavras, verdadeiramente, quando Deus, Ele quer nos abençoar, Ele levanta pessoas como vocês. Eu sou muito grato, obrigado por tudo, tá bom? Os pastores que aqui estão, hoje é um momento muito especial pra mim, né? Tem pessoas que fazem parte da minha história, tá ali o pastor Júnior, né? Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, que foi uma grande ferramenta de Deus pra hoje eu estar sobre esse altar. Que o céu venha recompensar o Senhor a cada dia mais e mais. Pastor Vinícius, grande amigo ao qual o céu presenteou, que Deus abençoe a vida do Senhor, sua casa. Amigos, que é a questão, missionária Camila, Jonathan é meu irmão, todo mundo já sabe, né? Tá sempre junto comigo, todos amigos, são muitos, eu posso esquecer o nome de alguns, né? Mas saibam que eu amo cada um de vocês, amém? Todos vocês que estão aqui nessa noite, que Deus abençoe as vossas vidas, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, dão glória a Deus? Glória a Deus! Abra a sua Bíblia, livro do profeta Jonas, glória a Deus, aleluia. Também estou acompanhado nessa noite, pela minha digníssima, por aquela que eu costumo dizer que é a minha dádiva. porque verdadeiramente é um presente de Deus para a minha vida e Deus me abençoou essa grande mulher de Deus em um momento muito delicado da minha vida e ela está sempre do meu lado guerreando comigo, te amo, tá bom, meu amor? Aleluia! Livro do profeta Jonas, glória a Deus! Quantos acharam? Quantos acharam? Diga comigo assim, ó, eu achei! Eu achei! Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, verso de número 17. Glória a Deus! Todos acharam? Aleluia! Vai dizer assim a palavra do Senhor. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas desvagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra. Cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos, vão, abandonam aquele que lhe és misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor, pertence a salvação. Tem uma graça de Deus aqui. Ô Espírito de Deus. Quantos creem que Ele está presente aqui nessa noite e dá uma glória a Deus. Meus amados. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto bem conhecido. Acredito que não vou dizer todos, Mas praticamente quase todos que estão aqui nessa noite conhecem esse texto. Esse texto, ou esse versículo que nós acabamos de ler, Ele vai falar o exato momento em que o propósito de Deus Está envolvendo Jonas de uma forma diferenciada. Todos nós que conhecemos a história desse profeta, Sabemos que até nos dias atuais, Esse profeta, ele é conhecido como profeta fujão. Um profeta que teve uma grande responsabilidade, E que para fazer as suas próprias vontades, Fugiu dela. É impossível nós falarmos de Jonas, E não lembrarmos desta situação. É impossível, me perdoe, Falar de Jonas, E não lembrar do momento em que Deus visitou ele, E delegou a ele uma missão, Missão essa, De pisar na terra de Nínive, E pregar o arrependimento para aquele povo. Todos nós que conhecemos a história de Jonas, Sabemos, Que Jonas ele fugiu desta missão. Deus desceu, Deus se manifestou, Deus falou com o profeta, Deus liberou uma ordem para ele, Mas ele preferiu fugir. Só que eu aprendi uma coisa em meio a minha caminhada, gente. Do propósito do homem, Qualquer um de nós podemos fugir. Mas do propósito de Deus, É impossível. Jonas tenta, Deus delega a missão a ele, E em vez dele fazer, Tudo aquilo que Deus estava ordenando a ele a fazer, A Bíblia vai relatar que Jonas, Vai para o porto de Jope, Compre uma passagem, E pega um navio, Que está indo na direção de Tarso. Jonas, Paga um preço, Para poder viajar, E se afastar, De tudo aquilo que o céu já havia preparado para ele. Jonas entra dentro do navio, E eu acredito que ele, Procura um dos piores lugares, Que ele poderia escolher, Para poder navegar. Ele vai para o porão, Até porque, Quem foge do propósito de Deus, Nunca escolhe os melhores lugares, Sempre, Escolhe os piores lugares, E não é diferente, Do que Jonas ele vai fazer, Ele entra dentro do porão, E enquanto ele está dentro do porão, Dormindo, A Bíblia, Vai relatar, Que Deus vai enviar, Um grande vento, De encontro àquela embarcação, Não é o diabo, Não é o homem, Não é um fenômeno da natureza, Mas é Deus, Que envia, Um grande vento, E esse vento, Causa uma grande tempestade, A ponto, Da embarcação, Quase vir a pique, E todos os tripulantes, Que se encontravam, Dentro da embarcação, Morrer, Eu olho para esse texto gente, Eu olho para essa história, E eu lembro um pouquinho, Do que eu enfrentei, Em meio a minha caminhada, No momento, Em que eu estava tendo, Um verdadeiro encontro com Cristo, Eu saio da cadeia, Pela primeira vez, Começo a entrar, Em meio de um processo, Ao qual o céu me colocou, Paro dentro de um hospital, Sou colocado dentro de um quarto de vidro, E nesse quarto de vidro, Eu estava pensando que eu iria morrer, Só que Deus me visitou, Durante 40 dias, Deus se assentava, Do meu lado, Na minha cama, E Ele tinha um particular, Comigo, Ele conversava, Comigo, E Ele me mostrava, Que tudo aquilo, Que eu estava vivendo, Ou passando, Eu estava vivendo, Ou passando, Mediante, Aos erros, Que eu tive, Ao longo da minha caminhada, Eu comecei a ter um particular, Com Deus, Quando de repente, Eu entendi, Que verdadeiramente, Não era a minha mente, Não era a alucinação, Do momento, Que eu estava vivendo, Mas eu entendi, Que era Deus, Que estava entrando, Dentro do quarto, E estava tendo um particular, Comigo, Quando eu entendi isso, Automaticamente, Eu olhei para os céus, E eu falei, Já estou aqui há 40 dias, E se verdadeiramente, É o Senhor, Que entrou aqui, Durante todos esses dias, Me prova, Que verdadeiramente, O Senhor, É sobre a minha vida, Eu estou fazendo o exame, Durante todo esse tempo, E o exame, Só dá negativo, Se é o Senhor, Faça com que hoje, Esse exame, Venha a dar negativo, Se o Senhor, Fizer isso, Eu te prometo, Que eu vou largar tudo, Eu vou seguir, Eu vou seguir os teus caminhos, Eu fiz o exame, Entreguei na mão da enfermeira, A enfermeira levou o exame, E de repente, À 11 horas da manhã, A médica entra, Dentro do meu quarto, Olha para mim, Diz, Filipe, Arruma as tuas coisas, Pode ir embora, Porque teu exame, Deu negativo, Acho que alguém, Já está entendendo isso aqui, Na mesma hora, Eu olhei para os céus, Eu gritei e disse, Verdadeiramente, Foi o Senhor, Que entrou nesse quarto, Durante todos esses dias, Aleluia, Estou sentindo uma graça de Deus, Deus não mandou uma missionária, Deus não mandou um pastor, Para me evangelizar, Até porque, Eu não gostava de crente gente, Então o que que ele fez? Ele desceu, Pessoalmente, Ele entrou no quarto, E ele teve um particular comigo, Porque quando Deus, Quer separar, Ou quer resgatar, Ou escolher do céu, Ele faz assim, Ele arranca o fuzil da mão, Ele tira a pistola da mão, Ele arranca as drogas, Ele arranca tudo aquilo, Que pode atrapalhar o processo dele, Ele até coloca no leito, Mas quando ele tem um propósito, Ele desce, Ele desce, Ele desce, Eu não sei quem está nos ouvindo, Nesta noite, Eu não sei quem está aqui dentro, Mas de uma coisa eu sei, Hoje Deus desceu, Para ter um particular, Com alguém, Aqui, 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 Só quem acredita nisso, Levanta a mão, Ligado, Pega na mão desse crente, Que está do seu lado aí, Pega, Pega na mão, Mas pega com vontade, Irmão, Porque esse culto tem um propósito, Saculeja a mão dele, Saculeja a mão dela, Fala para ele, Fala para ela, Não fica tranquilo, Fala, Fica tranquila, Porque quando Deus, Quer resgatar, Quando Deus, Quer buscar, Ele coloca até no leito, Mas ele vai lá, Ele vai na boca de fumo, Ele vai na Cacolândia, Ele vai no Botequim, Ele vai na esquina, Ele vai na encruzilhada, Quando Deus quer, Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, Quer remerra, Chorremaia, Chorremaia, Tem um varão de autoridade aqui, E o Senhor acabou de me formar, Hoje é noite de resgatar, Quem está entendendo, Dá uma glória a Deus, Deus entrou, Me curou, E depois falou assim para mim, Agora, Cumpre com a tua palavra, Saí do hospital da Cari, Estava tão feliz com tudo que estava acontecendo, Que eu não esperei nem ninguém me buscar, Eu fui andando, Do hospital até a minha casa, Cheguei lá, Estava lá minha tia, Meu tio, Parecia que era combinado, Ninguém sabia que eu tinha recebido o altar, Só que esses dois, Todos os dias, Me convidavam para ir por culto, Aí no exato momento que eu estou chegando, Quem está na minha casa? Eles, Eu olhei para eles e falei assim, Calma aí, Hoje não são vocês que vão me convidar, Hoje sou eu, Que estou me convir, Comecei a caminhar, Comecei a ir para o culto, Fiz um propósito com Deus, De todos os domingos estar na igreja, Larguei o crime, Larguei as drogas, Larguei a bebida, Larguei o cigarro, Larguei a prostituição, E comecei a trabalhar, Comecei a trabalhar, Deus começou a me abençoar, Com 50 reais eu montei um negócio, E Deus prosperou gente, Mas como Deus prosperou, Ninguém entendia nada, Meu pai não entendia nada, Minha família ninguém entendia nada, Eles só olhavam para mim e falavam assim, Como que pode? Ninguém vende nada na rua, E você tudo que coloca vende, Aí sabe o que eu falava para o meu pai? Sabe por que isso acontece comigo? Ele falou, Por que? Eu falei, Porque todos os dias antes de sair de casa, Eu olho para o céu e falo assim, Papai, Vem para o trabalho comigo, O segredo de dar certo, É colocar ele em tudo, Deus honrou, Eu estou do povo gente, Ganhando muito dinheiro na rua, Aí de repente, Do nada, Eu em casa orando, Deus se manifesta no quarto, E uma voz fala assim comigo, Já viu? Já conseguiu ver? O que o céu tem para você? Eu comecei a chorar, Eu falei, Sim, Então agora, Se você já sentiu o gostinho, Daquilo que o céu tem para você, Liga para o 9-0, E se conserta, Eu levantei do joelho e falei assim, Mas como aí Deus? Como assim se consertar? Ele falou comigo, Você deve 14 anos, E você tem mais alguns processinhos para poder responder, Eu falei, Mas se o Senhor não está vendo tudo o que eu estou fazendo, Larguei tudo, Deixei de ser quem eu era, O Senhor está mudando a minha vida, Logo agora, Ele falou, Meu filho, Eu não mandei tu fazer besteira, Você quer ver, Verdadeiramente, O que eu tenho preparado para você? Eu falei, Sim, Ele falou, Liga para o 9-0 agora, E se entrega, Que mistério, Que mistério, Eu entrei em guerra, E eu falei, Não vou me entregar, Não vou me entregar, Deus começou a me apertar, Me apertar, Me apertar, Me apertar, Eu entendi, Eu entendi, Ou eu se entregava, E ficava preso na mão de Deus, Para viver as promessas dele, Ou eu ficava solto, Nas mãos do diabo, Eu falei, Não tem como, Não tem jeito, Ele falou, Não, Eu falei, Então é agora, Peguei o telefone, Liguei para o 9-0, E falei, Meu nome é Felipe dos Santos Abreu, Eu sou foragido da justiça, Estou respondendo, Por isso, 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 Estou em tal bairro, Em tal apartamento, Número tal, Pode vir aqui me buscar, Quero me entregar, Passou 10 minutos, A viatura parou, Na porta do apartamento, Meu pai olhou para mim, E falou assim, O que está acontecendo? Eu falei, Eu acabei de tomar uma decisão, Ele, Que decisão? Eu falei, Eu quero ver, Deus mudar a minha história, Aí meu pai olhou para mim, E falou assim, Mas ele já está mudando, Eu falei, O que ele está fazendo? Ainda não é nada, Diante daquilo que ele vai fazer, É necessário, Meu pai, Não, Eu falei, Eu vou, Ele, Não, Eu vou, Desci, Cheguei na porta do apartamento, O porteiro olhou para mim, E falei, Por que você está fazendo isso, Felipe? Estou um jovem do bem, Você está trabalhando, Eu falei, Deus falou comigo, Que é necessário, Os PMs olharam para mim, E falaram assim, Não vamos te levar não, Eu falei, Por que? Porque todo mundo está falando bem, De você aqui, Você não precisa fazer isso, Eu falei, Eu preciso sim, Porque Deus falou para mim, Que é necessário, Porque tem gente, Que quer viver o sobrenatural, Tem gente, Que quer ver Deus, Trabalhar de uma forma sobrenatural, Mas não quer pagar o preço, Não quer fazer, O que ninguém tem coragem de fazer, Então olha para esse crente, Que está no salão, Se está entendendo o mistério, Quer viver, O extraordinário de Deus, Tem a coragem, De tomar uma atitude, Que ninguém tem, Irmão, Tem gente aqui, Que já foi da vida, E sabe como é difícil, Uma pessoa que vivia a vida, Tomar uma atitude como essa, Eu não estava devendo, Dois anos de cadeia, Eu não estava respondendo, Um processo, Não, Eram 14 anos, Eram 3 processos, Mas eu falei, Eu quero ver, Deus mudar, A minha história, Posso falar uma verdade para vocês, Tem gente que não entende, Olha e diz, Veio pela janela, Chegou de paraquela, Que é isso irmão, Você chegou até aqui, Porque tu pagou um prato, Me levar, Me levaram preso, Cheguei no porquinho, Eu pensando, Agora tudo mudou, Agora Deus entrou de vez na minha vida, As pessoas não vão ter mais medo de mim, Porque até minha família tinha medo de mim, Eu entrava dentro de casa, E as pessoas ficavam com medo, Doidas para eu sair, Isso me machucava, Eu falei, Agora vai, Agora anda, Tudo bem, Estou no porquinho, Na delegacia, Daqui a pouco me levaram para um presídio, Que estava inaugurando uma triagem, Lá em Guaxinjiba, Quando eu chego lá, O presídio inaugurando, O diretor do presídio, Olhou para mim e falou, É você que está aqui, Né? Eu te conheço, Aqui não tem a mamata, Que tu teve lá atrás não, Primeiro, Me dá o chinelo, Tira a roupa, Toma essa bermuda, Toma essa camisa, Eu falei, Minha roupa, Ele falou, Aqui não tem essa mamata, Eu falei, Que negócio é esse? Ele falou, É, Botei uma bermuda azul, Uma camisa branca, Descalço, Fui para a cela, Quando eu cheguei na cela, Cadê o colchão? Aí o diretor, Tu quer colchão, Malandro? Eu já falei para você, Que aqui não tem mamata, Mosquito irmão, Nunca vi tanto mosquito, Parecia que os mosquitos, Iam me carregar, Eu olhei para o céu, E eu falei, Deus, Tu mandou me entregar, Para fazer isso comigo? Eu falei, Deus, Eu não roubei ninguém, Eu não matei ninguém, Eu não estava traficando, Eu tomei uma atitude diferenciada, Deus falou, É, Agora vive o pró, Me revoltei, Falei, Deus me enganou, Deus me enganou, Deus me enrolou, Entrou na minha mente, Fez eu me entregar, Para eu pagar pelos meus pecados, Eu falei, Que Deus é esse? Que Deus enrolão? É irmão, Fiquei revoltado, Inauguração do presente, Daqui a pouco um vem e falou assim, Filipe, Tu pode ser comissão, Tu pode ser, Comissão daqui da cadeia? Falei, Posso, Larguei Deus, Virei comissão da cadeia, Comecei a falar pelos presos, Aí de repente, Deus olhou para mim e falou assim, Tu vai fugir do meu propósito, Tu pagou preço, Para fugir do meu propósito? Que negócio é esse? Aí chega um doido, No meio da minha, Na minha cela, E esse doido, Todos os dias, Pastor Filipe, Ficava chorando, Do meu lado, Todos os dias o doido chorava, Aí eu falei assim, Rapaz, Que cara, Chato, Belo dia eu não aguentei, Olhei para ele e falei assim, Meu irmão, Deixa eu falar uma coisa para você, Vocês fazem um montão de besteira lá fora, Pinta e borda, Aí cai aqui dentro, E quer ficar chorando, Todos os dias do meu lado? Está com saudade da família, Da esposa, Da mãe, Do filho? Aí ele olhou para mim assim, Com aquela cara de choro, E falou assim, Eu não vou nem te responder, Eu falei, Por que que tu não vai me responder? Ele falou, Por que se eu te responder, Tu não vai entender? Eu falei, Não, Se tu não me responder, Eu vou chamar um desenrolado, Aqui na cela, E tu vai tomar uma apanhada aqui, É porque na cadeia sim, Irmão, Hã? Perturbar o sono do preso, Dá problema, Aí ele olhou para mim, E falou, Tá bom, Vou te falar, Quer saber por que que eu estou chorando todos os dias? Eu falei, Por que? Ele falou, Porque quando eu estava lá fora, Eu dei as costas para o Deus que eu sirvo, Lá fora eu tinha todo o tempo do mundo, Para ler a palavra, E para me alimentar através dela, Só que eu não valorizei, Parei aqui dentro, E todos os dias eu estou querendo ler, Mas eu não consigo, Eu falei, Por que que tu não consegue? Ele falou, Meu filho, Porque a letra é muito pequena, E eu não consigo encher, Eu falei, Esse cara está de brincadeira comigo, Ele está falando para mim, Que ele está chorando, Porque ele não está conseguindo ler a Bíblia, Eu fiquei revoltado, Mas não falei mais nada, Só que daqui a pouco eu falei assim, Tu vai parar de chorar aqui, Tu vai parar de chorar, Ele falou, Tá bom, De repente ele chamou os jovens que estavam na cela, E falou assim, Vamos fazer um culto aqui? Pode fazer um culto? Eu falei, Pode, Mas se for no silêncio, Ele, Tá bom, Vamos fazer um culto, Começou a fazer o culto, Daqui a pouco eu escuto, Glória, Aleluia, Aí de repente eu comecei a ouvir uma língua, Que eu nunca tinha visto na minha vida, E eu falei, Que negócio é esse rapaz? O cara baixou santo, Aí daqui a pouco eu falei para o outro jovem assim, O que está acontecendo com ele? Aí o jovem virou para mim e falou assim, Filipe, Tu não sabe o que está acontecendo? Eu falei, O que? Ele está chorando, Porque ele está lendo a Bíblia sem enxergar ela, Eu falei, Não, Não entendi, Como assim? É Filipe, Ele não enxerga, Mas ele está conseguindo ler, Aí eu falei, Calma aí rapaz, Você está de brincadeira comigo? Aí na mesma hora eu falei, Esse cara é 71, Ele está enrolando todo mundo aqui na cela, Ele está mentindo, Ele está fazendo isso, Isso é armação, Já sei, Eu vou pegar esse malandro, Quando ele começar, A falar essas línguas esquisitas, E a falar que está lendo a Bíblia, Eu vou pegar a Bíblia, E vou começar a ler, Se não tiver escrito, O que ele está falando, Eu vou chamar ele para o desenrolado, E vou dar muita madeirada nele, Aí daqui a pouco passa um dia, Quando chega no outro dia, Ele diz, Vamos fazer o culto, Aí começa o culto, E eu quietinho, Só observando, Aí daqui a pouco começa a glória, Aleluia, Glória, Aleluia, Aí daqui a pouco começou as línguas, Aí quando começou as línguas, Eu já peguei a Bíblia, Eu falei, É agora, Quando eu falei, É agora, Ele começou a falar, Quando ele começou a falar, Eu comecei a ler, Ele falava, E eu lia, Ele falava, E eu lia, De repente eu olhei, Eu falei, Não é que tudo o que ele está falando, Está escrito, Quando eu falei isso, Glória, Deus tomou ele dentro da cela, Ele começou a marchar, Ele veio na minha direção, Ele colocou o dedo na minha cara, E falou, Quem disse, Que tu nunca ia ler a minha palavra, Quem disse, É, Pega na mão de quem está do seu lado aí, Pega, 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 Pega na mão de quem está do seu lado aí, Saculeja a mão desse crente, Fala para ele, Não tem para onde correr, Fala, Não tem para onde fugir, Nem que Deus use o cego, Para mostrar para você, Que Ele é Deus na tua vida, Ele vai usar, Comecei a chorar, Aquele homem começou a profetizar, E começou a falar para mim, A obra que Deus tinha sobre a minha vida, Ali eu comecei a entender, Que não tinha para onde fugir, Eu entendi que não tinha como correr, Comecei a orar, Falei, Deus me tira desse presídio, Porque aqui, Eu já sou comissão, Eu já estou desenrolando para colocar droga, Telefone para dentro, Se eu ficar aqui, Eu não vou conseguir ficar na tua presença, Deus falou, Tá bom, Vou te tirar, Passou dois dias, Irmão, Isso é loucura, Eu nunca nem tinha lido a palavra, Primeiro contato com Deus, Deus falou, Vou te tirar, Passa dois dias, O funcionário chega na porta da greve, Fala assim, Felipe dos Santos, Abraão, Eu, Arrumo as tuas coisas, Transferência, Aí eu falei, Que mistério é esse? Saí dali, Fui para outro presídio, Quando eu cheguei no outro presídio, Que eu já conhecia todo mundo, Eu falei, A mente mudou na hora, Eu falei, Aqui eu vou ficar bem, Aqui tem tudo que eu preciso, Tudo que eu quero, Aí de repente, Quem me recebe? Pastor Gilson, Diretor do presídio, Era um pastor, Quando eu entro na cela, Alguém me empresta um telefone, Eu preciso ligar, Aí todo mundo olha para mim, Fale assim, Eu falei, O que é que ele foi? Me empreste um telefone aí, Aí, Eu falei, Por que você não pode me emprestar o telefone? Porque aqui não tem, Eu falei, Não tem, Por que que não tem? Porque tem um diretor aqui, Que ele é pastor, E ele limpou a cadeia inteira, Tirou telefone, Tirou maconha, Tirou cocaína, E outra, Ele fez uma coisa, Que nenhum diretor nunca fez na vida, O que? Tem culto em todas as celas, Eu falei, O que é que eu vim fazer aqui? Aí o Espírito dos homens de Deus, Falou assim para mim, Você veio viver o meu propósito, Aleluia, Ah, levanta tua mão gente, Levanta tua mão, Deus está preparando o cenário, Para te envolver nos mistérios dele, E dizer, Sair da minha presença, Nunca mais! Sabe o que aconteceu? Aí eu comecei a ter uma experiência com Deus, Só que gente, A batalha entre o céu e o inferno, Ela é real, Eu preguei a primeira vez naquela cela, Eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, Naquela cela, Naquela cela eu profetizei pela primeira vez, Eu não sabia o que era igreja, Mas naquela cela eu tive uma experiência, Que marcou a minha vida, Só que daqui a pouco o inferno falou assim, Eu não vou perder ele, Aí o inferno levantou um homem dentro daquela cela, Que era meu amigo de muito tempo, E esse homem, Furou o bloqueio do presídio, Conseguiu colocar droga e telefone, Para dentro de um presídio que não tinha nada, Olhou para mim e falou assim, Vamos ficar rico, Eu falei, Como assim? Furou o bloqueio, Eu sou o cara aqui agora, E você é meu braço, É você que vai ganhar dinheiro comigo, Eu falei, Eu não quero, Ele, Por que tu não quer rapaz? É a oportunidade da tua vida, Eu falei, Não quero, Porque é melhor do que todo esse dinheiro aí, É que o, Lá marchou, Estou sentindo uma graça aqui, Eu estou todo arrepiado aqui, Eu falei, Melhor do que todo esse dinheiro, É eu estar na presença desse Deus maravilhoso, Que eu estou glorificando Ele todos os dias, Só que ele não parou, Ele não parou, Ele não desistiu, Ele não desistiu, Ele não desistiu, Ele foi insistindo, 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 E eu entrei em guerra, Por que que eu entrei em guerra? Porque toda terça-feira tinha visita, Os presos saiam para a visita, Todos felizes, Todos eles felizes, Eles voltavam sorrindo, Com a camisa do filho, Com a fralda do filho, Com a chupeta do filho, E quando eles chegavam brincando na cela, Eu lembrava, Da minha família, Lembrava do meu pai, Do meus padrinhos, Eu lembrava do meus filhos, Eu falava assim, Estou sozinho aqui, Entrei em guerra gente, Entrei verdadeiramente em guerra, Eu comecei a orar, Falar Deus, Se Tu é Deus na minha vida, Traz a minha família, Traz os meus filhos, Eu só quero isso, E nada, Nada, E o inferno investindo, E o inferno investindo, Certo dia eu falei assim, Não aguento mais, Deus não está trazendo a minha família, Que Deus é esse? Larguei tudo, Comecei a se envolver com as besteiras, Que tinha dentro do presídio, Comecei a trabalhar cocaína, Comecei a fazer carga de maconha, Só que um belo dia, Eu trabalhando o pó, Dentro da comarca, Um prato cheio de cocaína, E os garotos fazendo o culto na cela, Gritando e falando assim, Vem Felipe, Vem Felipe, E eu falei, Não cultuo mais, Faz o culto de vocês, Aí me deixa aqui, E trabalhando é droga, De repente, Uma voz entrou, Na minha comarca, E falou assim, Dentro do meu ser, Não é isso que você quer, Não é isso que você veio buscar, Volta para mim, A presença, Dela é mafarabaia, Eu falei, Não quero, Comecei a lutar contra Deus, Comecei a ganhar dinheiro, Ali naquele presídio, De repente, A bomba explodiu, O vento começou a soprar, Vai um para Catanduvas, Vai outro para o Paraná, Vai outro para o Banguum, O diretor descobriu, Descobriu o que estava rolando, O dono da cantina, Que colocava a droga para dentro, Foi preso, E a bomba explodiu, Aí eu falei, Alguma coisa está acontecendo de errado, Vai sobrar para mim, Daqui a pouco Felipe, Transferência, Para onde? Semi aberta, Deus me tira de lá, Mas eu ainda estava perdido, Jogando ronda todos os dias, Se drogando, Bebendo, Só que tem um porém, Eu não fui ali dentro, Para fazer isso, Eu fui ali dentro, Para viver um pro, Um pro, E não adianta, Quem foi chamado, Para viver um propósito, Não consegue fugir dele, Sabe o que Jonas está fazendo? Jonas está tentando fugir do propósito, Se esconde do porão, E o vento começa a soprar, Quem está entendendo, Dá uma glória a Deus, Só que enquanto o vento está soprando, O marinheiro está descendo lá no porão, E está falando assim, Acorda meu filho, Olha tudo o que está acontecendo, Isso aconteceu comigo, Cheguei na Semi aberta, Comecei a perder o dinheiro todinho, Que eu tinha ganhado, Aí de repente, Eu já não tinha mais dinheiro com droga, Porque as drogas que eu vendia, Em vez de me dar lucro, Me dava prejuízo, Aí eu falei, Eu preciso ter uma estratégia, Para arrumar dinheiro, Eu preciso de uma estratégia, Falei, já sei, Montei uma quadrilha, De telefone, Falso sequestro no telefone, Montei uma quadrilha, Começamos a roubar, Todos os dias, A gente fechava comarca, E começava a roubar no telefone, Chorava, Mil, Dormil, Cinco mil, Dez mil, Toda hora pegava um dinheiro, Eu ali, Crente, Crente que estava abafando, Aí de repente, Eu agarro uma vítima, E essa vítima, Era igual um marinheiro, Uma missionária do COC, Cabelinho branco, Quando eu começo a gritar e falar, Vou matar tua filha, Ela falou assim, Tu não vai matar ela não, Eu falei, Por que que eu não vou matar? Por que ela não está na tua mão? Eu falei, Mas como que a senhora sabe? Porque Deus é na minha vida, Meu filho, Eu falei, Deus é na tua vida, Vou matá-la, Mata, Mata, Vou matar, Mata, Meu filho, Oi, Posso falar uma coisa para você? Pode, Assim te diz o Senhor, Acho que tu não entendeu não, Porque senão tinha melhorado a tua glória, Você não vai fugir, Do propósito que Ele te estabeleceu, O Senhor manda eu te dizer, Que você não foi aí para dentro, Para se transformar no mega traficante, Mas você foi aí para dentro, Para viver o propósito de Deus, Aí ela falou assim para mim, E eu te digo mais, Para você saber que é Deus que está falando contigo, Deus vai usar um homem, Que não está aí dentro, Mas que está aqui fora, Para te mostrar, Para te mostrar, O amor que Ele tem pela tua vida, Meu filho, O dão que Deus liberou, Sobre você, Não é para ficar enganando as pessoas pelo telefone, O dão que Deus liberou sobre você, É para pregar, A palavra, Acho que tu não entendeu não, Acho que tu não entendeu, Vou repetir, Acho que tu não entendeu, Ela falou, O dão que Deus liberou, Não é para você fazer a vontade do diabo, Mas o dão que Ele liberou sobre a tua vida, É para você pregar a palavra, Ela falou assim, Deus vai usar, Um homem aqui fora, Repita comigo assim, Aqui fora, Irmão, Depois daquele dia eu falei assim, Nunca mais eu roubo crente, A senhora falou a minha vida toda, A minha perna ficou assim, Tremendo, Sabe o que aconteceu? Aconteceu, No outro dia fui roubar, Quando eu pego o telefone, É um assalto, A par do Senhor varão, Eu falei, É trote, Pega o telefone, Vou de novo, É um assalto, Pelo amor de Deus, Jesus é na tua vida, Desligo de novo, Vou de novo, É um assalto, Jesus te ama, Eu falei, Eu não estou conseguindo roubar mais ninguém, Porque todo mundo que eu pego é crente, Eu não roubo mais crente, Aí os garotos olhou para mim e falaram assim, Olha o que tu está fazendo, Está quebrando a nossa firma, Tu não rouba os crentes, E não deixa a gente roubar, Um mês irmão, Tentando roubar, E não conseguia roubar ninguém, Aí teve um dia que eu acordei revoltado, Duro, Sem um real, Toda hora, O credor batendo lá, E aí, Cadê meu dinheiro? Tu bebeu né, Tu usou droga, Agora cadê meu dinheiro? Eu falei, Tem que pagar, Eu não posso ficar devendo a cadeia, É porque devendo a cadeia, O negócio fica estreito, Eu falei, Preciso de dinheiro, Levantei, Fui dar uma volta no hall, Fui lá na cantina, Tomar um café da manhã, Tomei um café da manhã, Falei assim, Hoje eu não quero saber, Hoje pode ser até crente, Que eu vou roubar, Voltei para a cela, Fica calmo, Fica tranquilo, Fica calmo, Fica tranquilo, Eu vou fazer tudo o que você mandar, Aí eu falei, Agora entra no banco, O varão, Deposita esse dinheiro, Que está na tua mão, E o varão, Vou depositar, Peguei o telefone, Dei na mão dos outros, Falei assim, Já morreu, Pode preparar a festa, Manda vir a caixa assada, Liberar, Ó varão, Se tu não liberar, Vamos matar a menina, Não vou dar, E não vou confirmar, Só vou confirmar, Se me colocar para falar com o chefe da quadrilha, Aí daqui a pouco o Felipe não quer dar, O terminal não quer confirmar o depósito, Eu falei, Manda fulano pegar, Passou para fulano, Passa varão, Passa logo a confirmação, Eu só vou confirmar, Com o chefe da quadrilha, Felipe, O mistério é com você, É só com você, Aí eu já vim com o coração meio gelado, Eu falei, Está acontecendo alguma coisa, Aí eu peguei o telefone, Aí eu falei, Varão, Eu não estou de brincadeira, Se tu não confirmar o depósito agora, Eu vou matar tua filha, Quando eu falei isso, Ele falou, Calma varão, Porque eu tenho algo de Deus para você, Eu falei, E o que é que tu tem? Eu tenho para te dizer, Que eis que eu sou aquele, Que Deus falou que ia vir para falar com você, Não aí de dentro, Mas sim aqui de fora, Porque assim diz o Senhor, Você não vai fugir, Do propósito da... Levanta tua mão para o céu aí, Levanta tua mão para o céu, Nem que Deus, Movimento de céus e terra, O propósito de Deus, Vai te alcançar, Vem cá pastor Júnior, Ele não gosta disso não, Mas aqui o varão, Estou sentindo uma graça de Deus, Acho que alguém já entendeu, Estou sentindo uma graça de Deus aqui, Ele é marra, Choreba da calabadala, Lime na canto, Que é a maia, Deus falou, Varão, Agora cuida dessa alma, O varão cuidou de mim, Dentro da cadeia ele cuidou de mim, Eu saí para a rua, Todos os dias, Ele me buscava na minha casa, Ele me alimentava, Ele me ajudava, Porque o propósito de Deus, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Levanta a mão para adorar, Levanta a mão para adorar, Porque assim diz o Senhor, Quanto mais você corre do propósito, Mais o propósito vai atrás de você, Pega na mão desse crente, Que está do seu lado aí, Para o mundo, Já não tinha mais jeito, Até para mim mesmo, Já não tinha mais jeito, Imagina para Jonas, O barco quase partindo no meio, O marinheiro vai lá no forão, Acorda ele, Ele sai do barco, Porão e ele entende, Que todo aquele ventaval, Era por causa dele, Ele olha para os marinhos, E ele fala, Que a senhora me lança no mar, Ele sabia, Que se ele fosse lançado no mar, Ele ia morrer, Só que ele não podia se jogar gente, Isso não era suicídio, Então ele fala, Me lança, Pegaram ele, Lançaram ele, Isso aqui eu acho lindo, Na mesma hora o peixe, Calamá, Chorremaia, Vocês conseguem entender, O que Deus faz, Sobre a vida de um escolhido de Deus, Eu nunca vi, Peixe gigante, Na superfície, Quanto maior, É o peixe, Mais no profundo, Ele fica, Só que para resgatar, Terremaias, Um escolhido de Deus, Deus usa quem ele quer, Da forma que ele quer, E da maneira que ele quer, Deus usou o pastor Júlio, Eu sou muito grato, Deus tem usado muitos pastores, Assim como o pastor Joel, Para acreditar na minha chamada, Porque é assim que ele faz, E quando Deus colocou essa mensagem, No meu coração, Deus falou assim, Avisa para algumas pessoas, Que estão na minha igreja, Que pode se esconder, Pode tentar correr, Mas aonde você for, O propósito vai atrás, Vai atrás, Vai atrás, Vai atrás, Vai atrás, Eu vou dar 30 segundos, Para toda a igreja abrir a boca, Para adorar, Porque enquanto a igreja adora, O propósito está indo, Está indo, Está indo, Está indo, Está indo, Agora! Tem um mistério de Deus aqui, Eu quero pedir para todos vocês, Se colocarem de pé, Pegue na mão desse crente, Que está do seu lado aí, Porque tem livramento, Para a vida de algumas pessoas, Aqui hoje, Tem livramento, Para algumas casas, Aqui hoje, Pensaram que era um ponto final, Pensaram que estava acabado, Vem cá Tiago, Vem cá Tiago, Vem cá, Segura na mão desse crente aí, Segura, Eu nunca vi esse jovem na minha vida, Mas teve um dia, Que eu vim pregar aqui, Numa mini vigília, Irmão, Deus usou esse jovem, De uma forma tão tremenda, Mas tão tremenda, Sobre esse altar, Que queimou no meu coração, E eu falei assim, Se esse jovem, Se esse jovem, Que escondeu ele, Não foi o homem que escondeu ele, Mas foi Deus, Que guardou ele, E eu te digo assim Tiago, Da mesma forma não, Deus vai fazer ainda mais, Na tua vida, Deus vai soprar o teu nome, As nações te esperam, Se preparam, Porque as canções, Que Deus liberou sobre a tua vida, Vai curar, Vai curar, Pastor João, Posso fazer um mistério aqui? É macho, É macho, É macho,